Atenção comunidade do bairro do Curioltinga A paróquia da Sagrada Família informa Casamento Comunitário 2022 Inscrições de 20 de setembro a 22 de outubro Os encontros acontecerão nos dias 24 e 31 de outubro Às 19h na própria paróquia E a data do matrimônio marcado para o dia 12 de novembro Melhores informações na Secretaria da Paróquia De terça a sábado Pela manhã de 8h às 12h e à tarde das 16h às 18h30 Ou então ligue 3263 7033 3263 7033 Casamento Comunitário 2022 Na paróquia Sagrada Família